Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tá ensinando vocês a tá fazendo essa primeiro a fechar, né? As beiradinhas, ó. E depois eu vou tá ensinando vocês a fazer essa ponteirinha pra pôr no lápis, tá bom? Ó. Pra isso, vamos precisar bolinha número seis preta, desculpa, roxa e fio de nylon 035. Bora pra aula? Olá, pessoal. Hoje eu vou tá ensinando vocês a juntar pra fazer chaveiro ou pra fazer uma ponteirinha pra lápis, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Conta aqui, ó. Uma, duas e vamos passar o fio na terceira bege, tá? Assim. O outro fio aqui, o fio da esquerda, a gente vai pôr uma preta. Vamos contar aqui na preta, ó. Da pontinha, uma, duas, vamos passar aqui na terceira, tá? De baixo pra cima. Ó, assim. Vamos juntar as duas pontinhas e puxar, ó. Pra ela se encaixar aqui dentro, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Pra não ficar uma ponta feia aqui, o fio que tá aqui na esquerda, a gente vai passar pra próxima da direita, ó. A próxima bolinha preta da direita, que seria a quarta bolinha, ó. E o fio da esquerda aqui, que tá na preta, a gente vai passar na próxima bege, ó. Aqui, na quarta bolinha também, ó. Sem colocar bolinha, tá? Vamos fazer aqui dentro, como se fosse um X, ó. Consegue ver? E vamos, agora sim, colocamos uma bolinha preta e laçamos. Acho que exagerei um pouco no tamanho do fio. Assim, tá? Aí, pessoal, é... Quando a gente faz esse X, é pra não ficar aquelas pontinhas feias, tá? Vocês vão segurar o fio e vai levar a bolinha até o final, pra ver se tá do mesmo tamanho. Então, vocês puxam, ó. Ficou assim. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. O fio da direita vai passar por uma. O fio da esquerda também passa por uma. Agora, ó, o nosso fio da esquerda vai passar pra próxima bolinha da direita, ó. E o fio da direita aqui, ó, vai passar na próxima bolinha da esquerda, ó. Formando aquele X... Com o fio, ó. Agora sim, a gente põe uma bolinha preta e laça. Ó, assim. Aqui, pessoal, a gente vai passar só por uma, ó. O fio da direita passa por uma, o fio da esquerda também vai passar por uma. Então, vamos colocar uma preta no fio e laçar, tá? Então, ó. E aí, ó. Ó, assim, mais uma vez. Passa por uma com o fio da direita e passa por uma com o fio da esquerda. Vamos pôr uma preta no fio e laçar. Ó, uma de cada lado. Puxou. Puxa bem, tá? Ó, se encaixou, tá vendo? Agora, ó, presta atenção aqui de novo, ó. Fio da direita passa por uma. Fio da esquerda vai passar por uma. Agora, sem pôr nada, o fio da esquerda vai passar na bolinha da direita. E o fio da direita vai passar na próxima bolinha da esquerda, ó. Assim. Aqui dentro formamos um X, ó. Coloca uma bolinha preta e enlaça. Fio da mão direita, pessoal. Vai passar por uma, fio da mão esquerda também passa por uma. Mesma coisa de fazer o X, tá? Tá? Ó, agora, o fio da esquerda vai passar na próxima bolinha da direita. E o fio da direita vai passar na próxima bolinha da esquerda. Pessoal, se não fizer isso... Se colocar uma cada vez que você passar, vai ficar um monte de ponta, tá? Vai ficar bem estranho. Então, eu gosto de fazer assim. Se vocês quiserem fazer ele todo quadradinho, pode. Aí, vai do gosto, né? Ó. Coloca uma bolinha no fio e enlaça. Uma preta, tá? 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 Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar uma roxa. Fio da mão esquerda vai andar uma roxa. O fio da mão esquerda na próxima bolinha roxa da direita. E o fio da mão direita na próxima bolinha roxa da esquerda, ó. Vamos pôr uma bolinha roxa no fio e enlaçar. Ficou assim. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão esquerda passa por uma. Fio da mão esquerda vai passar na próxima bolinha roxa da direita. O fio da direita vai passar na próxima bolinha roxa da esquerda. Assim. Vamos colocar uma roxa e enlaçar. Agora, pessoal, é uma a uma, tá? Fio da mão direita passa por uma. Fio da mão esquerda passa por uma. Vamos pôr uma roxa no fio e enlaçar. Mais uma vez. Puxa bem. Mão direita passa por uma. Mão esquerda passa por uma. Vamos passar pela amarela, tá? Ó. Coloco uma roxa no fio e enlaçamos. Ó. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da esquerda também por uma. Coloco uma roxa no fio e enlaça. Tá ficando muito linda, gente. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da esquerda vai passar por uma. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da esquerda na próxima. Fio da mão direita na próxima bolinha roxa da direita. O fio da direita na próxima bolinha roxa da esquerda. Ó. Formamos um X. Coloco uma roxa e enlaça. Agora, aqui, galera, ó, fio da mão direita passa por uma, fio da mão esquerda passa por uma. Então, fio da esquerda passa na bolinha da direita, fio da direita passa na bolinha da esquerda. Vamos colocar uma preta e laçar. Eu tenho que pausar de vez em quando, porque eu tô com tosse, gente, tá difícil. Ó, ficou assim. Fio da mão direita passa por uma preta, fio da esquerda passa por uma preta. O fio da esquerda vai passar na preta seguinte da direita, e o fio da direita vai passar na preta seguinte da esquerda. Formamos um X. Coloco uma preta e laço. Ó, puxa bem. Mais uma vez, ó, fio da direita passa por uma. Fio da esquerda passa por uma. Fio da esquerda na próxima bolinha preta da direita. E o fio da direita na próxima preta da esquerda. Vamos colocar uma bolinha preta e laçar. Ó, assim, tá? E puxa bem. Sempre puxando bem, tá, galera? Ó. Passa por uma de cada lado, mão direita e mão esquerda. Coloca uma preta e laça. Mão direita passa por uma de cada lado. Coloca uma preta e laça. Não parece que a minha bolinha tá tampada. Vai que eu nem escondi o nó aqui, hein? Tava tampada mesmo, gente, ó. Mão direita. Mão esquerda. Coloca uma e laça. Uma preta, tá? 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 Puxa bem. Vamos passar por uma. Fio da mão direita e uma com fio da mão esquerda. Fio da esquerda vamos passar na próxima bolinha da direita. E o fio da direita na próxima bolinha preta da esquerda. Assim. Coloca uma bolinha preta e laça. Fio da mão direita vai passar por uma bege, fio da esquerda por uma preta. Vamos pegar o fio da esquerda e passar pela próxima bege. O fio da direita passar pela próxima preta, ó. Coloca uma preta e laça. Ó, assim. Fio da mão direita passa por uma, fio da mão esquerda passa por uma. O fio da esquerda vai passar na próxima bolinha bege. E o fio da direita vai passar na próxima bolinha preta, tá? Pessoal, se vocês for fazer chaveiro, vocês continuam. Se vocês for fazer capinha, é, ponteira pra lápis. Aí, vocês esperam eu ensinar como que faz o chaveiro. E eu volto pra ensinar como que faz a capinha, tá? A ponteirinha. Então, vamos lá. Coloca uma preta e enlaça. Só pra quem vai fazer chaveiro, tá? Quem não for, vai pular essa parte. Ó. Fio da mão direita anda por uma vermelha. O fio da esquerda vai andar uma preta. Vamos colocar uma preta e enlaçar. Agora, aqui, galera, ó. Fio da mão direita passa por uma. E o fio da esquerda também vai passar por uma. Cruzando os fios. Fio da esquerda vai passar na próxima bege. Fio da direita vai passar na próxima preta. Ó. Como já tem uma bolinha aqui que a gente já colocou, o que a gente vai fazer? O fio da direita vai passar nessa uma bolinha preta. O fio vai vir aqui do outro lado, ó. Nosso fio vai se juntar. Vamos amarrar. E esconder aí o nosso nozinho. Olha como ficou. Nosso chaveirinho. Coisa linda, né, gente? Ó. Agora, eu vou tá ensinando vocês a fazer a ponteirinha pra lápis, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz a parte do chaveiro e esqueci de mostrar como que fecha aqui, ó. Pra fazer a capinha de caneta, tá? A ponteirinha pra lápis. Ó, então, vocês vão fazer o quê, ó? Nós paramos aqui, certo? Vamos passar o fio da direita por duas. Pelas duas pretas, ó. E o outro fio, a gente vai passar por uma vermelha e por uma bege. Aqui da frente, tá? Ó. A vermelha... E a bege. Agora, aqui, pessoal, ó. Ó como ficou. As duas aqui, tá vendo? Vocês vão fazer o quê, ó? O fio... Que tá do lado da preta... A gente vai passar na próxima bege aqui, ó. Assim. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? O outro fio, a gente vai passar pela preta. Só pra fazer aquele X aqui pra fechar, tá vendo? Ó. Vamos passar as duas por uma bolinha preta aqui. Uma. E duas, ó. E vamos voltar... E vamos voltar... Ó, tá vendo? Ficou o módulozinho de seis aqui. A gente vai voltar agora, ó. Vamos passar pela preta. E o outro, nós vamos passar pela bege. Ficou assim, tá vendo? Apenas um lado do fio, ó. Uma vai passar por uma bege. E o outro lado, gente... Pra gente ficar enlaçado aqui nessa bolinha bege... O outro lado vai passar pelas seis bolinhas aqui, ó. Pera, vamos passar de um em um, que eu não tô conseguindo passar por duas. Aí, três. E agora, as três aqui da frente, ó. Ficou, pessoal, ó. Ó. Aqui na frente. Ficou enlaçado, ó. Aqui. É o módulo de seis que a gente vai crescer aqui a nossa ponteirinha para lápis, ó. Aqui no módulo de seis, tá bom? Ó. Bom, com ele enlaçado aqui na bege, agora, a gente vai pôr aqui, ó, no fio da esquerda. Ó, vou colocar duas roxas e uma bege. O fio da mão direita vai andar por uma vermelha, ó. Ó, no fio da esquerda, vamos colocar uma roxa e uma bege, tá? E vamos enlaçar a bege. Ó, fio da mão direita vai andar por duas, é, desculpa, por uma bege. E no fio da esquerda, duas roxas e naça a última. Ó. O fio da mão direita vai andar por uma preta. Fio da esquerda, duas roxas e naça a última. O fio da mão direita vai andar por uma preta. No fio da esquerda, duas roxas e naça a última. O fio da mão direita vai andar, agora, uma preta e uma roxa. E vamos colocar apenas uma roxa no fio e enlaçar. Ó, assim. Puxou bem, olha como ficou. Agora, aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver qual é o fio que tá maior. Ah, tanto faz. Vamos colocar no fio da esquerda. Duas roxas e uma amarela. Enlaça a amarela. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca duas roxas e naça a última. Mão direita vai andar por uma. A mão esquerda vai colocar uma roxa e uma amarela. E enlaçamos a amarela. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos pôr duas roxas e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da esquerda, uma roxa e uma amarela. Fio da mão direita, anda por duas. E vamos colocar apenas uma roxa no fio e enlaçar. Ó, puxa bem, ó. A medida pra pôr no lápis, como nós sabemos, é seis. Seis bolinhas. Fio da mão esquerda, coloca duas roxas e uma amarela. E enlaça a amarela. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, duas roxas e enlaça a última. Anda por uma. Fio da direita, fio da esquerda, uma roxa e uma amarela. Enlaça a amarela. O tamanho que vocês quiserem, vocês podem fazer. Eu vou tá testando aqui no lápis pra vocês poderem tá vendo o tamanho, ó. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da esquerda, colocamos duas roxas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, anda por uma. O fio da esquerda, uma roxa e uma amarela. Enlaça a amarela. Fio da mão direita, agora, pessoal, pra mim, vai passar por uma. O fio que tá pra cima, a gente vai por uma roxa e eu vou amarrar aqui, tá? Pra mim, esse tamanho tá bom, vocês podem fazer maior, se quiser. Ó, passou aqui, amarrou e vamos esconder aí o nosso nozinho, tá bom? Vocês podem tá passando a cola, pode tá dando mais do que um nozinho, né? Porque como é pra criança, eles costumam arrebentar. E eu vou tá dando outro nozinho aí, tá? Ó. Pra ele ficar forte, porque é pra criança. Eu vou dar pra uma criança que tá na creche, que tem cinco aninhos. Que é a minha vizinha, que a minha filha cuida. Aí, eu vou esconder o nó novamente. Aí, fica um pouco mais forte. Dá pra passar cola também, mas eu não tô com a cola aqui. É a cola pra bijuteria, tá? Ó. Cortamos o excesso. E vamos enfiar aqui o nosso lápisinho. Parou aqui? Não. Empurra até bater aqui na cabecinha, tá? Ó. Ficou assim. Que coisa mais gotosa, gente. Se vocês quiserem continuar, dá pra fazer a capinha de caneta. Tá vendo? Ó. É só continuar, tá? Eu tenho aula da capinha de caneta aí na do ursinho. Que eu fiz, dá pra vocês tá fazendo, ó. Ó. Gostaram da aula? Não esquece aí, tá? Deixa o seu joinha, ok? Grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.